Bom dia, queridos do meu canal, meu nome é Juscelia e está começando mais um vlog aqui no YouTube. Bom gente, hoje estou começando meu vlog dentro de um carro, vocês estão vendo aqui, eu estou dentro de um carro. Ai gente, ai minha vida está coisada, sei lá, está acontecendo umas paradas muito loucas, não sei se é por bem, não sei se vai resolver alguma coisa na minha vida, se vai acrescentar, se vai diminuir, não sei. Só sei o que está acontecendo. Ai gente, hoje acordei 7 horas da manhã, uma chuva, uma chuva, uma chuva, o tempo fechado, chuvão. Bom, vou mostrar para vocês aqui, vou abrir aqui para vocês a janela para mostrar para vocês a chuva que está aqui. Eu estou aqui na avenida, no centro, olha gente, chuva, 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 tempo fechado. Vim aqui para resolver, ai gente, botei o dedo na frente, desculpa, para resolver meus problemas aqui no centro e resolvi gravar esse vlog. Para fazer mais conteúdo para o meu canal e conversar um pouquinho, porque eu também não gosto de uma conversinha. Bom gente, eu falei que nesses últimos vlogs meus que eu ia viajar, que ia fazer umas coisas diferentes e tal. Assim gente, aconteceu várias coisas na minha vida, agora eu vou tentar resolver esses problemas. Não sei se veio para acrescentar, se veio para trazer o bem, para trazer o mal, entende? E eu vou cancelar as minhas viagens. Eram duas viagens que eu ia fazer, gente. Daí assim, agora eu vou continuar só com meus vlogs, assim, vlog de rua, os vlogzinhos, assim, lá em casa e tal, né? Por enquanto. Até a minha situação melhorar. Mas, como, né, eu levo a minha vida assim, livre, leve, solta, esses problemas não me abalam, entendeu? É, olhar para frente e seguir, né gente? Não tem muito o que fazer. Mas, eu vou continuar com meus vlogs normal, meu canal funcionando normal, né? Só, às vezes, acontece coisas que a gente não gostaria que acontecessem. Mas, a gente faz de tudo para não acontecer e acontece, sabe? E, daí, às vezes, tu cansa. Cansa, às vezes, tu desiste. Às vezes, há Ns fatores que fazem a pessoa fazer isso. Que nem eu. Eu sou assim, gente, sabe? Sou meia voada, meia... Mas, eu levo todas as minhas coisas, eu levo muito a sério. É, tem que levar a sério, porque, senão, nada vai para frente, né, gente? Bom, essa chuva aí, maravilhosa hoje, né, gente? Não adianta reclamar dela, porque a gente precisa dela aqui. Pelo menos, aqui na cidade de Marau, a gente precisa dessa chuva. Estava muito agafado. Agora, começo de mês, né, gente? Mês de pagamento. Essa semana é dia de pagamento aqui na minha cidade. Está saindo dinheiro, né, gente? Ah, as coisas estão se movimentando como tem que ser, né, gente? Não adianta reclamar. E é isso. Daqui um pouco eu volto. Oi, gente, voltei. Ai, que tempinho. Ai, gente. Quero mostrar para vocês como está o movimento da cidade. Olha aí, ó. Chovendo ainda. Ai, ai, gente, deu tudo certo. Ai, eu estou iluminada hoje. Agora vamos seguir, que eu tenho mais coisinhas para fazer. Ai, gente, eu não aguento mais dor nos dentes. Eu não sei o que fazer. Eu já tomei um monte de remédio. Para a dor. Ai, dói quando bate um no outro. Ai, não tem na sua dor que dá. Olha, gente, como está o movie. Que imaral. Ai, ai, vamos continuar. Quer dizer, eu vou continuar, né? Essa correria de sempre. Eu adoro andar na rua. Ai, gente, acho que agora dá para ver bem a chuva. Vamos ver. Chuvinha gelada. Arrepiou tudo os cabelos. Só peguei um pouquinho de água. Já estou com os cabelos todos arrepiados. Ai, ai, agora eu vou acatar o carro. Está na garagem, né? Do mercado, né, gente? Olha, a gente vai alçar um pouquinho para vocês aqui da cidade. Lá atrás é o mercado. É um dos... Esse mercado aqui que eu vou mostrar para vocês. É o mercado que eu fiz o vlog lá. Dos docinhos que eu comprei na padaria. Agora eu vou mostrar para vocês lá o mercado. O mercado fica lá atrás, ó, gente. Olha a chuva. O mercado passa lá. É um dos mercados grandes aqui da cidade. Opa, gente. Olha o estacionamento aí, galera. Está cheio. Está cheio, cara. Olha só, gente. Esse é o movimento de hoje, gente. Que dia maravilhoso. Bom, para mim começou bem, né, gente? Ai. Agora eu quero ver. Opa. Chegou um ali já. Ai, agora eu não sei como fazer. Gente, eu já volto, tá? Que eu vou me organizar aqui para entrar dentro do carro, tá? Bom, gente. Já cheguei em casa. Assim. Agora eu vou dar continuação ao meu vlog. Eu vou terminar meu vlog aqui no meu quarto, né? Que eu achei que... Estava chovendo demais, né? Eu não queria molhar o celular. Daí peguei. Tive que descer mais uma vez para o centro. Vim para casa buscar mais uns documentos. Daí desci. Revolta para o centro. Só que estava chovendo. Chovendo muito. Bom, agora. Agora está melhor o tempo. Saiu um sol. Agora faz o quê? Uns 10 minutos e sai um sol. Sabe? Assim, o tempo está bem louco, sabe? Eu tenho que levar casaco. Eu tenho que levar guarda-chuva. Eu tenho que levar tudo. Porque não sabe se chove, se sai sol, se esfria, se esquenta. A gente não sabe. Tem que levar as coisas. Porque a gente não sabe o que vai acontecer. Aí agora resolvi gravar aqui no meu quarto, né? Porque estava chovendo, né? Não queria molhar o aparelho do celular. O aparelho não queria molhar. Daí vou terminar meu vlog por aqui, gente. O que eu ia falar para vocês? Ah, eu tinha... Ah, tá. Sim, gente. Questões ali que eu falei dos vlogs antigos. Que eu ia fazer uma viagem, né? Falei que ia falar uma ou duas viagens. Assim, não vou fazer mais. Mas, de repente, agora para o Natal, pode ser que tenha novidades para o canal, né? Aconteceram várias coisas e eu vou ter que resolver agora. Vou ter que dar prioridade a essas coisas, né? E daí eu vou ter que deixar a minha viagem de lado. Mas os meus vlogs continuam igual. Como eu estava continuando... Continua como antes, né? Normal. Só não vai ter as duas viagens que eu ia fazer. E o que mais eu queria falar? Acho que era isso. Ai, eu tinha mais alguma coisa para falar, gente. Acho que eu esqueci. Não, acho que era isso mesmo. Era isso aí. Então tá, gente. Vou finalizando por aqui. Vou pedir para vocês deixarem o curtir para mim. Se quiserem comentar, comentem aqui embaixo. E se quiserem compartilhar também, fiquem à vontade. Vocês vão me ajudar muito se vocês compartilharem. Bom, gente. Fui! 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 Fui!